E o programa de hoje começa falando de agilidade nas operações portuárias. Para isso, a CODESP promoveu nesta semana um fórum de órgãos anuentes. O objetivo é aumentar a interação entre os usuários do Porto de Santos e os prestadores de serviços. O fórum aconteceu no auditório do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. O evento foi aberto pelo ministro dos Portos, que esteve em Santos pela primeira vez desde que assumiu o cargo. Ele anunciou investimentos na ordem de R$ 1 bilhão para licitações de terminais na cidade. A expectativa é que possamos abrir o resultado desta licitação na primeira quinzena do mês de dezembro. A nossa expectativa nessa primeira fase, onde quatro áreas estarão sendo licitadas, as três destas em Santos, com atividade de celulose e atividade de grãos, é que possamos arrecadar em torno de R$ 1,1 bilhão. Este é um investimento voltado à iniciativa privada a partir das concessões. E apesar do momento de recessão econômica, o ministro garantiu que essa agenda será cumprida. Nós compreendemos que esse setor é um setor que há muito aguardava a possibilidade para deslanchar ainda mais do que já vem fazendo. Portanto, isso nos dá a confiança de que cumpriremos esta agenda. O fórum foi realizado com o objetivo de aumentar a interação entre os usuários do Porto de Santos e os órgãos anuentes, como explica o presidente da CODESP. Nada melhor do que a gente aproximar quem movimenta a carga, os despachantes, os embarcadores, os importadores, daquelas pessoas que fazem a fiscalização e trocar ideias e ver qual é o melhor caminho, como é que a gente pode fazer isso de forma mais ágil e mais transparente e mais segura para a comunidade como um todo. No evento, estandes foram montados para tirar dúvidas dos serviços oferecidos, uma oportunidade para aprimorar e agilizar as operações portuárias. A partir do momento que você possa abrir a palavra para todos os envolvidos na área de atuação da Capitania, na área de atuação da CODESP, Polícia Federal, Receita, Vigilância Sanitária, a gente permite que todo o processo seja aperfeiçoado. Para todos os intervenientes do Porto, todo mundo que atua no Porto, seja prestando serviço, seja as entidades reguladoras e as entidades intervenientes no comércio exterior, é um evento, um fórum de extrema importância, onde a gente vai poder colocar e entender todos os problemas dos vários atores, não só da parte dos terminais, mas também das autoridades, dos problemas que existem, discutir esses problemas e talvez endereçar de uma forma mais eficaz para a gente que consiga resolver alguns dos problemas que afligem a gente durante o dia a dia das operações. E depois de assistir essa reportagem, deu para ter uma amostra de quantos setores estão envolvidos nesse imenso universo que é o Porto de Santos, não é mesmo? E você, já pensou em atuar na área? Para buscar uma oportunidade, entre no site do Setaporte e confira as vagas disponíveis. Acesse a nossa Bolsa de Emprego e boa sorte!